E aí pessoas, tudo certo? A aula de hoje é sobre números inteiros. Estão preparados? Então, bora pro vídeo! Hoje vamos aprender a multiplicar e dividir dois números inteiros. Vou começar mostrando pra vocês uma tabelinha com os sinais dessas operações. Dá um pause no vídeo e faz um print pra usar sempre que precisar. Aproveita o pause pra dar aquela curtidinha e se inscrever no canal. Lembrando que essa tabelinha só funciona para multiplicação e divisão, hein? Então vamos lá! Sempre que multiplicarmos ou dividirmos dois números com sinais iguais, o resultado será positivo. Não importa se os números são negativos ou positivos. Sendo o mesmo sinal, o resultado sempre será positivo, ok? Já quando temos dois números com sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. Lembrando que estamos falando de dois números por vez. Se for uma multiplicação de mais números, devemos conferir o sinal dois a dois. Vou mostrar uns exemplos pra facilitar. Acompanhem aqui. Vou colocar a tabelinha aqui em cima para ficar mais fácil. É importante ter ela por perto até que você memorize o que fazer em cada caso. Menos 5 vezes 6 tem sinais diferentes. Olhando aqui na tabela, sinais diferentes o resultado é negativo. Portanto, menos 5 vezes 6 é igual a 30 e o sinal que fica é o negativo. Menos 9 vezes menos 2 possui sinais iguais. Olhamos aqui na tabela, sinais iguais o resultado é positivo. Portanto, 9 vezes 2 é igual a 18 e o resultado é positivo. Aqui já muda um pouquinho, pois temos três valores. Devemos conferir os sinais dois a dois. Assim, menos com menos dá mais. Agora pegamos esse mais e fazemos com esse menos. Mais com menos dá menos. Portanto, o resultado final é negativo. Agora é só colocar o resultado da multiplicação aqui do lado do sinal e pronto. Quando tivermos uma divisão, o processo para achar o sinal é o mesmo. Olhamos os sinais, nesse caso, menos com mais. A única diferença é que dividimos os números ao invés de multiplicar. Assim, menos 15 dividido por 3 é igual a menos 5. Na dúvida, dá uma espiadinha na tabela para te ajudar a fazer os cálculos. Cuidado para não confundir a tabela dos sinais da multiplicação com a tabela dos sinais da adição. Bom, pessoas, vamos ficando por aqui. Se ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários que nós te respondemos. Um grande abraço e tchau, tchau!